Vamos lá, para fazer essa sapateira eu vou utilizar duas placas com 4 camadas de papelão de 1,5m de altura por 25cm de largura, mais 6 placas de 25cm por 25cm, cada placa tem quatro camadas de papelão, mais uma placa de duas camadas de papelão de 1,5m de altura por 28cm de largura, essa aqui é a parte de trás, mais 10 tiras de três camadas, elas tem 20cm de comprimento por 1cm de largura, são 10cm. Para montar eu vou utilizar cola de papel e cola quente, primeiro vou passar cola em toda a lateral dessa placa aqui que é a parte de trás, agora vou passar um pouco de cola quente abaixo só para ajudar a placa a colar até a cola branca secar. Agora eu vou colar a primeira lateral. Já colei a lateral lá e coloquei aquelas placas ali para dar uma sustentação até a cola branca secar. Agora eu vou colar essa daqui de 25cm por 25cm aqui que vai ser a parte de baixo dela. Eu vou passar cola branca, agora vou passar um pouco de cola quente e vou colar. finalizei de montar a estrutura base, ficou assim. Eu vou colar essas tiras de papelão e vou colar aqui com a distância de 17cm uma da outra. eu vou passar cola e vou colar aqui com a distância. Eu vou passar cola e vou colar. Finalizei de colar as tiras de papelão. Agora eu vou deixar a cola secar e vou colar as divisórias da sapateira. Para colar é muito simples e fácil, é só passar cola nas laterais e na parte de trás e colar dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Finalizei de colar as divisórias. Agora eu vou arredondar essa parte aqui dos dois lados. Vou utilizar a tira de papel para lá de 1cm de largura e vou dar o acabamento aqui na frente das plecas de papelão. em toda a frente. E se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis de papelão, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Finalizei de colar o papel para na frente das placas de papelão. Agora eu vou colar 3 camadas de revista velha com cola. e vou deixar secar. E agora eu vou deixar secar. E agora eu vou deixar secar. E agora eu vou deixar secar. Agora eu vou utilizar tinta acrílica branca e vou passar duas camadas, sempre deixando secar entre uma camada e outra em todo o móvel. E assim ficou pronto. Finalizei de passar a primeira camada de tinta, agora vou deixar secar e vou passar a segunda. As duas camadas de tinta branca já secou, agora eu vou trabalhar com tinta amarelo e vou passar mais duas de mão de tinta, sempre deixando secar 24 horas entre uma camada e outra. Finalizei de pintar e deixei secar, eu passei duas de mão de tinta amarela e ficou assim. Esse foi o resultado final. Esse foi o resultado final, se você gostou deixa o like, comenta o que você achou aqui embaixo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais que é muito importante para o crescimento aqui do canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e ative o sininho de notificações para não perder vídeo novo toda semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.